O que é que tu quer? O que é que tu quer? Quer mamar? Quer mamar? Quer mamar? Quer mamar? Quer mamar? Tá muito quente. Meu Deus do céu. Quer mamar? Então vai lá no berço, mamar, vai. Vai lá no berço, mamar, vai. Vai. Dá aqui pra mim, tá? Dá uma mamada. Dá aqui pra mim, tá? Dá pra mim. Dá uma mamada pra mim, dá? Dá? Dá pra mim? Não quer dar pra mim? Então mama. Tá bom.